O que será que Roberval fez para ficar tão rico? O mistério sobre o passado do Vingativo vira à tona em Segundo Sol com a entrada de um novo personagem. Descubra o que vai rolar aqui no Notícias da TV. Falta pouco para o telespectador descobrir que Roberval não é do mal. O filho de Zefa ficou milionário porque descobriu um veio de diamantes na África, mas ele não faz contrabando de pedras preciosas. O Vingativo se mostrará totalmente contra sujar as mãos com a aparição de um novo sócio do seu negócio. A dubiedade do personagem de Fabrício Boliveira será mantida até o capítulo que vai ao ar no próximo dia 11, quando ele virará uma espécie de anjo da guarda de Luzia. Roberval impedirá que o paradeiro da ex-marisqueira seja redescoberto por suas inimigas. A loira voltará à vida de fugitiva após ser acusada de assassinar Remy com 14 facadas. O empresário dará casa, proteção e dinheiro para DJ se vingar de Laureita e Carola, as verdadeiras responsáveis pela morte do malandro. No meio disso tudo, um angolano chegará a Salvador e o Vingativo ficará transtornado. O homem, que é chamado no roteiro de Dominique, assumirá o posto que era do pai na empresa em que Roberval fez fortuna. O sócio do milionário terá acabado de morrer. Mas nada de choro. Seu sucessor mostrará diamantes brutos em uma maleta para mostrar logo de cara que vai contrabandear as pedras. Roberval ficará possesso com isso. Eu e seu pai, a gente acertou que jamais faria esse tipo de coisa, dirá. Dominique mostrará aí que é um mau caráter. Ele afirmará que Roberval terá de fazer o que ele mandar ou perderá tudo. Isso não é justo. Fui eu que descobri o veio de diamantes. Fui eu que chamei seu pai para ser meu sócio no negócio. Porque eu era estrangeiro. Porque eu tinha que ter alguém lá de Angola. Você sabe disso tudo. Esbravejará o vingativo. Com o deboche, Dominique dirá que não tem essa conversa e sairá deixando o Roberval revoltado. As cenas vão ao ar na segunda semana de setembro. Para saber os detalhes da sua novela favorita, se inscreva no canal e ative as notificações do Notícias da TV. Acesse noticiasdatv.uol.com.br. Link na descrição do vídeo.